Poc, 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 Poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novembro que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede